Olá a todos, quem fala é o professor Guilherme. Nesse vídeo eu vou trazer as orientações para o portfólio da fase C2, agora de 2021, a última fase do ano, para os alunos dos cursos de licenciatura ou bacharelado em matemática. Então, como vocês bem sabem, agora se trata de portfólio, agora fase 2, ano 2021, o portfólio acontece sempre nas fases pares, e basicamente é uma proposta um pouquinho maior que o estudo de caso, porque a gente envolve, nesse caso, leitura, pesquisa, prática, produção, além de um evento bem interessante do seu portfólio, então são temas atuais e ajudam você a desenvolver habilidades, leitura, escrita, oralidade. Aqui nas orientações que você encontra disponível na sala, tem um pouco sobre o que é o portfólio, mas eu vim nesse vídeo para falar, responder principalmente como se faz o portfólio no curso de Exatas, Matemática e Física. Mas eu sei que alguns alunos, às vezes, têm dúvidas, algumas coisas pontuais, quanto vale de nota, pode fazer em grupo, não pode, assim por diante. Isso tudo está respondido nesse documento, tá? Mas agora a gente vai ver qual que é a temática. Nessa fase, a gente vai falar sobre turismo, esporte e cultura. E a gente vai dar para vocês uma visão do esporte a partir da ótica das ciências exatas. Inclusive, no dia 4 de novembro, não sei se você está vendo esse vídeo antes ou depois, haverá ou houve, né? Um colóquio com uma professora, a professora Luana vai falar um pouco sobre doping e o nosso aluno Alisson vai falar sobre o efeito Magnus no vôlei, que são atividades bem interessantes que eu acredito que vocês vão gostar. Nesse portfólio especial, para o curso de Matemática, você vai ser convidado a refletir um pouco sobre como os simuladores, eles podem ser usados para a gente compreender melhor os modelos matemáticos quando pensados para esportes. O objeto que você vai produzir é um roteiro de como utilizar simuladores destinado a profissionais da área de exatas. Você vai aprender aqui como que estabelece relações entre matemática e outras áreas de conhecimento e vai identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema. Vamos compreender um pouco a fundamentação? Esse ano, em 2021, foi publicado o Caderno InterSaberes, um dos nossos discentes, mas não só ele, né? O Alisson, orientado pelo professor Roberto, ele publicou um trabalho chamado Física e Biomecânica dos Animais e ele uniu algumas áreas distintas do conhecimento, né? A área de Física e também Matemática e a área do Esporte. Lá ele discutiu conceitos de força, força normal, de torque, de centro gravitacional, centro de massa, pressão, momento linear, coeficiente de atrito, densidade, momento de inércia e como esses conceitos aparecem no reino animal, né? E é legal que dentro da área de Matemática, alguns modelos numéricos e computacionais, eles fazem predições bem precisas sobre o movimento, né? E eles promovem também meios computacionais para isso. Talvez não seja de conhecimento de vocês, né? Que existem repositórios de objetos de aprendizagem. Eles apresentam alguns recursos que permitem que tanto o licenciado como o bacharel em Matemática possa estudar esse comportamento de atletas, de bola, de skate, tantas possibilidades, né? É importante, no caso da licenciatura, que o professor de Matemática ilustre esses conceitos em sala de aula e que o bacharel avance nas suas pesquisas dentro de certas temáticas, explorando as situações a partir de simuladores, né? Aqui a gente traz três portais que possuem repositórios e que têm relevância acadêmica. Um deles o GeoGebra, o outro o Noas e, por fim, o PET colorado. Aqui você pode ter acesso a simuladores prontos que possibilitam a modelagem matemática. Quando vocês usam esses simuladores, eles permitem interagir com o modelo computacional associado ao fenômeno e você permite, inclusive, que você manipule variáveis que controlem o ocorrido para você analisar, compreender, prever o comportamento real do fenômeno à medida que o tempo passa. Alguns estudos na área de educação matemática são feitos para relacionar conteúdos com esportes. Por exemplo, o Morales desenvolveu uma pesquisa sobre o uso da modelagem matemática nos esportes e estabeleceu relações entre o conceito de função afim e função quadrático associados ao arremesso ao lance livre. E para isso usou ferramentas como o Software Tracker e o GeoGebra para analisar e simular movimentos. Aqui a gente separou alguns materiais para você ler e saber um pouquinho mais sobre o uso de simuladores computacionais relacionados a fenômenos esportivos e a modelagem matemática, que é o caso de simuladores com uso de algebra e o trabalho do Morales. Mas o que você vai fazer? Bem, você, futuro licenciado ou bacharel, vai pesquisar softwares computacionais que irão descrever fenômenos esportivos e como realizar a sua modelagem. Aqui a gente separou algumas etapas para facilitar a sua pesquisa. Primeiro, você vai conhecer e explorar alguns recursos que podem ser utilizados. A gente deixou vários links de algumas simulações. E além dessas, você pode buscar aplicativos, outros objetos de aprendizagem, outros simuladores que mostrem fenômenos esportivos. Você também pode até criar um simulador, a forma mais simples pode ser utilizar o Scratch ou o GeoGebra. Olhando os simuladores, você vai escolher um e relacionar e identificar as relações desse simulador com a área de exatos. E depois, aqui a parte principal, você vai fazer um roteiro de utilização do simulador destinado a um profissional da área, seja um bacharel ou um professor. Nesse roteiro, precisa conter a descrição do simulador, incluindo um manual de utilização, a descrição do conteúdo da área de exatas, que pode ser explorado a partir do uso do simulador, e a descrição das relações existentes entre o conteúdo e o esporte a ser preenchido. E aí, você vai preencher isso tudo no template. Vamos colocar o template aqui para você ver? Esse modelo que você está observando é o template, que está disponível lá na tua sala. É o roteiro de utilização do simulador, você vai colocar o nome do roteiro, claro, né? Seu nome é IUS, se você colocar em equipe, você coloca todo mundo aqui, né? E aqui você vai descrever o simulador, apresentar com o máximo de dados possível, colocar todas as informações sobre ele, colocando os passos, inserir imagens, isso é muito importante, pelo menos uma página desse item. Depois, você vai mencionar e explicar qual que é o conteúdo relacionado, trazer dados teóricos sobre o conteúdo, com imagens, gráficos, todos os outros elementos que se achar necessário, mais outra página. Você vai explicar como poderia ocorrer a modelagem do fenômeno esportivo do simulador, mostrar como o conteúdo é importante para a compreensão do fenômeno, e apresentar dicas para o profissional, pelo menos dois parágrafos, e depois apresentar referências nas normas da BNT. Sem que vocês sentirem dificuldade, apresentem aí a discussão para a gente, não deixe isso para a última hora, minha dica de sempre, e conte com a gente para fazer esse trabalho de forma colaborativa, mesmo que você não tenha uma equipe, resolva fazer de forma individual, você procura a gente para você mostrar como está o seu desenvolvimento, o seu trabalho, você vai perceber que a gente gosta muito de responder sobre isso. Então, um abraço para você, uma ótima fase, um bom desenvolvimento de trabalho e até mais!